Olá pra vocês. Esses corpos foram muito complicados e não complicados pra mim. Me idealizem, eles foram capazes de um tempo. Não tinha mais que continuar fazendo só o mesmo que eu fazia. Eu tinha tocado as músicas que eu montei uma atrás, que eu tinha começado a cantar. Às vezes pro público pode ser legal, mas pra mim, como compositor, como artista, começou a ficar muito pouco nesse tanque. E fazer isso aqui é muito complicado que eu peguei a esses vídeos. Eu deixei uns poemas, chamei as pessoas pra gravar e tudo mais. E eu sei que vou usar. Não é um chupro que enchei o estádio, mas é um chupro que enchei a minha alma. Obrigado por terem tido essa passagem. E eu sei que muitas vezes depois eu vou reclamar que eu nunca falo as canções, conheciam várias canções, mas... Eu já me falo bastante. Eu já me falo bastante. E eu acho que itu essa questão não pode ter que ser gedacht. Comenz aука. Prova! Comenzar! E hoje eu vou ouvir vocês, eu só vou te ter mais det debido já vi, cara. Para começarinis. É pranjos, né? Não, não, não Mas depois de você Os outros somos outros Ninguém pode ajudar A gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar Comparações entre dois Vida e parações O meu melhor namorado Sem esquecer A minha vida A morte no ar Eu seria sempre Sua quem pode Entender Depois de você Os outros somos outros E só Depois de você Os outros somos outros Toda noite tem restaurantes Amores tem ciúmes O ser é deem Maravilhantes Sobre mal Com poucas e verdumes Eu não consigo Achar normal Meninas do seu lado Eu sei que não merece Mas no cinema O meu melhor namorado Dois com ele Dá comparações Entre dois E declarações Eu tento Eu tento Te esquecer A minha vida Continua Eu seria Eu sempre Sua quem Pode Entender Depois de você Os outros somos outros E só Depois de você Os outros somos outros E só Eu sempre Música 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 Música